Próximo. Deu ruim. Deu ruim. Ai, gente. Até começou bem, mas depois... Caiu aqui. Ó, tá vendo? Até voou. Até voou. Mas depois deu ruim, tá dando ruim. Cara, deu ruim. Tá ladeira abaixo. Infelizmente eu vou ter que colocar uma pessoa que... O primeiro abraço que eu dei na casa. Na Vanessa. Vanessa. Pelo que eu tô vendo aqui fora, deu ruim. E eu tentei conversar com ela e falar sobre isso. A questão fácil. Vocês fazem de colocar o fogo no parquinho, hein? O fogo no saquinho. Fogo no saquinho. Olha, pegando fogo. Todo perdão ao quadro. Tentei falar pra ela, cara, tudo bem que teve um desentendimento com o Davi, mas toda hora, toda hora, toda hora fazendo aquilo. E pelo que eu tô observando, a galera realmente tá vendo aquilo que eu pervi. Tão muito em cima, tão... Tornou-se... Até falei, gente, vai ficar com uma obsessão já isso. E é exatamente o que a galera tá vendo aqui fora. Eu acho que deu ruim. Mas você acha que muita gente da casa acabou surfando um pouco nessa onda da briga? Porque teve gente que genuinamente teve problema direto com o Davi ali, embate de jogo normal. E aí alguns dos participantes parece que compraram as dores e foram e não largaram mais do osso. Você acha que isso aconteceu? Acho que aconteceu, sim. Inclusive, uma das grandes brigas lá, que é o grande comentário da casa, é aquela questão que o Davi falou que a maior atitude não tinha que ganhar. E isso foi falado por quem? Pelo Bin Laden, que foi passado adiante. E quem é que vota no camarote? O Bin Laden. Então, a incoerência nesse sentido... Eu falo, cara... E a galera meio que vai surfando na onda. Ah, tá falando. Ah, também acho. Também acho quando vai. Oito votos, né? Nove votos. E aí, sim, por diante vai. O meu voto no Davi foi exclusivamente em relacionado ao Acunhã, que eu senti que estava fragilizada por algo que ele fez para meter o Kalani e o Anjo. Falei, cara, não foi por causa disso. E por que o posicionamento dele dizendo que, ah, o time não está bom, eu troco? Ah, jogador. Mas aquilo me deixou meio preocupado se a aproximação dele era de afeto ou se era exclusivamente por jogo. Porque eu precisava me aproximar muito por afeto das pessoas ali. No final, a gente está dando super bem. Tivemos momentos bacanas agora nos últimos dias. Curtimos muito o dia da eliminação, enfim. Então, está tudo certo. Calabrizo. Lá dentro é uma coisa que fora é outra. Com certeza. A próxima, livramento. Quem foi um livramento? Ainda bem que você saiu dessa casa que não tem mais que conviver. Ah, é.